sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, programa conversando sobre a mediunidade. Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós, uma vez mais, conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, a gente vai aproveitar do belíssimo livro Sol nas Almas. É um livro de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, e ele nos traz a lição Três Estimulantes e Deprimentes, porque a gente, muitas vezes, está procurando um estímulo. A gente está procurando uma alegria, uma vontade de viver. E aí, André Luiz, como médico, como alguém que tem o conhecimento, que tem essa lucidez, ele nos traz uma página que vale a pena nós meditarmos sobre ela. Eu vou ler a página toda e depois a gente vai tecendo ligeiros comentários. Estimulantes e deprimentes. Doutrina do discernimento, o espiritismo nos acorda para a valorização das forças da vida, ensinando-nos a preservá-la e a empregá-la com o proveito devido. Dediquemos um minuto ao inventário das nossas perdas de vitalidade no que se refere aos espetáculos violentos, junto dos quais desgastamos recursos preciosos do corpo. Em algumas ocasiões, chegamos até mesmo a perdê-lo inconsideradamente. Em séculos do passado, arrasávamos os nervos diante das façanhas da arena, rejubilando-nos com o sangue dos gladiadores e feras, ou mantínhamos o coração alterado por arritmias, à frente de carros e cavalos em tropelia, buscando tolas consagrações. Na atualidade, temos o boxe fulminante e a disparada de autos em nome de competição esportiva, ou ainda, as peças dedicadas ao derregramento emotivo e os filmes interessados à exaltação do crime, rotulado de cultura, desbaratando-nos a reservas físicas e mentais. Semelhantes exibições abalam as energias nervosas, sacodem-nas e dissipam-nas, impingindo não raro, no ânimo de grande número de espectadores imprevidentes, sugestões de caráter negativo que começam em pensamentos nocivos, na aparência sem qualquer importância, e terminam na brecha moral, por onde a obsessão se insinua ou o estresse negativo se instala repetidamente. Em seguida, os cultores desses estimulantes deprimentes se declaram enfermos em casa, confessando-se inadaptados à vida familiar, a perambularem por consultórios médicos e hospitais de repouso, sem pensar que desajustaram o sistema nervoso por si mesmo, à força de se agitarem inutilmente. Não nos deixemos render à febre de excitações novas que dominam a romagem terrestre. Cada espírito responderá, perante a lei de causa e efeito, pelo emprego do corpo físico em que se manifesta no mundo. Meditemos no assunto. Todos necessitamos de descanso e refazimento. Saibamos, porém, que a distração equilibrada entretém a vida, mas toda distração estonteante é derivativo para a morte. Então, gente, André Luiz é muito preciso. André Luiz é muito, assim, objetivo, até porque tem a sua experiência como médico, como alguém que cuidou da saúde quando esteve encarnado. E a gente está nesse momento, o programa é gravado, mas com certeza estamos ainda nesse período de quarentena, estamos em nossos lares. E aí é muito interessante que a gente tenha as informações da ciência, é bem importante, é bem interessante, mas que além da informação da ciência, a gente procure também as distrações. É normal, não é? A gente, alguns de nós estamos em arrumação de casa, aprendendo a arrumar livros, aprendendo a arquivar documentos, aprendendo, aprendendo, aprendendo até usar determinadas mídias, ver as casas que estão sem reunião, mas estão através das palestras, através de determinadas ferramentas, muitos de nós, eu sou uma, estou aprendendo a usar as ferramentas, já que estávamos escaladas para o serviço dessa casa. Mas também tem o momento da distração, em que a gente não vai ficar só vendo o telejornal, o rádio jornal, a gente tem a distração. E aí a gente vai vendo que tipo de distração eu estou escolhendo para passar o tempo, para preencher o meu tempo, não é? E aqui ele vem dizendo que a doutrina espírita é uma doutrina de discernimento. A nossa fé é raciocinada. E até no evangelho, quando diz que fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão face e face em todas as épocas da humanidade, em todos os momentos da vida. Mas ele vai dizendo que, pela nossa doutrina ser de discernimento, o espiritismo nos acorda para a valorização das forças da vida, ensinando-nos a preservá-la e a empregá-la como proveito devido. Isso é bem interessante, meus amigos. Porque se a vida tem um objetivo, esse é o principal movimento que coloca na questão 132 e 171, a gente está reencarnado para progredir, o objetivo da reencarnação. É a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade, então tem um objetivo grande. E a gente vai estudando, no capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, quando vem falando do prelúdio da volta, da preparação para a nossa reencarnação. E cada vez mais a gente vai vendo a bênção do corpo físico. Cada vez mais, gente, por piores, por mais complicados que tenham sido nossos pais, mas nós temos um débito de gratidão que a Joana de Andes fala que é algo que a gente não pode pagar, que é a bênção do corpo físico, um bem inafiançável. Então, já que nós conseguimos um corpo, entramos na fila para reencarnar, uma família nos aceitou, mesmo que depois ele tenha sido passado para outra família, mas com certeza ele teve a bênção do corpo físico, a gente vai ter que valorizar e preservar para usar com proveito. valorização e preservação são duas palavras. E aí, André Luiz nos convida ao inventário das nossas perdas de vitalidade. Olha só, gente, quando é que eu perco a minha vitalidade? Quando eu estou doente, eu perco, sim. A doença é um sinal de perda de vitalidade. E alguns de nós podemos até estar enfermos. A velhice pode também trazer a perda da vitalidade, que é o desgaste da máquina orgânica. É uma máquina que se desgasta e a gente pode, a gente vai desvitalizando também. Mas quando ele fala estimulante e deprimente, ele fala que muitas vezes eu escolho essa perda. E ele fala inconsideradamente por quê? Porque eu não estou parada para pensar nesse processo. Então, ele vai trazendo que no passado a gente arrasava os nervos pelos espetáculos da arena, os gladiadores, as feras. E é interessante que muitos de nós lutávamos pela fera, torcíamos pela fera. Atualmente, e o coração bate mais forte, aquela emoção, aquela adrenalina. Atualmente, ainda existem touradas, ainda existe UFC, essas lutas, tudo isso, boxe, em que a gente vai olhando. E que nem sempre, quer dizer, nem sempre. Na verdade, alguém perde. E esse alguém que perde está ensanguentado. Esse alguém que perde está machucado. E a gente tem que começar a pensar por que eu acho que isto é diversão. E o que isso vai me deixar bem? No Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 2, que fala da lei do trabalho, fala limite do trabalho e repouso, a gente vai entendendo que o repouso é o refazimento. Então, no repouso, só no momento em que eu paro de trabalhar. Eu posso repousar no momento em que eu vou dormir, vamos dizer assim. É repouso no momento em que eu mudo de atividade. E a distração é alguma coisa muito importante. Eu posso partir por uma leitura. Se eu sou profissional de cultura, de letras, tudo isso, aí, nesse momento, eu posso inspirecer por uma atividade diferente, uma música, quem sabe até uma atividade física. Ver um documentário interessante. O documentário é algo que pode levar a gente a pensar de uma forma diferente. Beleza, gente. Nesse momento nosso, alguns companheiros mandaram, através da internet, visitar museus. Quem é que não se sensibiliza por uma imagem natural, bonita? E a gente tem viagens guiadas. Até sem sair da cadeira, a gente pode viajar. A gente tem também filmes interessantíssimos, gente, interessantíssimos mesmo, em que a gente aprende, em que a gente cresce, em que a gente pode trabalhar nessa questão da evolução. Mas, vamos pensar bem, gente, o mal não faz bem. No momento que eu olho uma luta, no momento que eu olho um acidente, no momento que eu estou nesses filmes, né, que são endereçados quantas vezes a exaltação do crime, isso, com certeza, não é lazer. Isso, com certeza, não vai me conduzir a um estado de saúde, a um refazimento. Pelo contrário, é exaltação dos sentidos. Eu vou jogar muita adrenalina no meu sistema, no meu sistema vital. Vou, muitas vezes, ficar nervoso. Vou, muitas vezes, ficar exaltado. Vou ter dificuldade de dormir. E é isso que ele vai falando, que a André Luiz fala, do estimulante e deprimente. Bem, amigos, nós estamos aqui na Rádio de Janeiro, né? Nesse momento, nós estamos analisando uma página de André Luiz, que é o capítulo 3, Estimulantes e Deprimentes. E esse capítulo está contido no livro Sol nas Almas, que é uma psicografia do nosso irmão Valdo Vieira. E ele, então, vem colocando, né? Essas exibições abalam as energias nervosas, sacodem-nas e dissipam-nas, impingindo, não raro, do ânimo de grande número de espectadores, imprevidentes, sugestões de caráter negativo, que começam com pensamentos nocivos, na aparência sem qualquer importância, e terminam na brecha moral, por onde a obsessão se insinua, ou no estresse negativo que se instala rapidamente. E aí, por que essa página, num programa que a gente fala sobre mediunidade? Porque todos nós somos médios, não apenas na casa espírita, mas somos médios 24 horas por dia. E vamos lá pensar, se eu estou numa situação estressante, negativa, eu posso atrair situações da mesma natureza. E aí, muitas vezes, gente, a gente começa, num processo obsessivo, desculpe a expressão, assim, vulgar, mas de graça, não é? Simplesmente porque a gente escolheu uma distração, uma diversão que não distrai. A gente escolheu algo que, ao invés de nos oferecer um relaxamento, um descanso mental, não é? Está oferecendo o quê? Uma excitação mental. Então, é um gasto de energia vital. E aí ele vem trazendo. Então, primeiro, eu entro nesse desequilíbrio. E aí ele coloca, né? Primeiro, é individual. Em seguida, os cultores desses estimulantes e deprimentes se declaram enfermos em casa, confessando-se inadaptados à vida familiar, a perambularem por consultórios médicos e hospitais de repouso, sem pensar que desajustaram o sistema nervoso por si mesmo, a força de se agitarem inutilmente. Então, vamos pensar, meus amigos. Toda vez em que eu busco uma agitação inútil, eu estou, ao contrário, estou indo na contramão da lei de conservação. Tem agitações úteis? É claro que tem. A atividade física, né? Ela tem uma possibilidade, uma característica, uma função de estimular a gente. Mas estimular para quê? Para fazer um trabalho, para dar conta do dia a dia. E a gente sabe que toda vez que a atividade física ela leva a uma exaustão, realmente ela está inadequada. E daí a orientação dos professores, né? A orientação daqueles técnicos que conhecem, que sabem como fazer. Até adequação dentro da idade. Eu, por exemplo, sou de uma terceira idade, eu não vou fazer a atividade na mesma frequência, da mesma forma que uma jovenzinha de 20 anos, de 30 anos. Então, tem uma adequação. Por isso, a atividade tem que ser orientada. Porque, senão, ela vai na contramão do objetivo, que é estimular a vitalidade, que é estimular a alegria, o bom ânimo. Não levar a criatura a uma exaustão. Não levar a criatura a adoecer. Não levar a criatura a uma agitação, a um estado de agitação inútil. Então, ele continua dizendo, não nos deixemos render a febre de excitações novas que dominam a romagem terrestre. Então, a gente vê que tem muito joguinho online, tem muita série. A gente tem que observar, mas eu não vou ver nada, não. Começa a ver. Começa a ver. Observa qual é o resultado, como é que eu fico após aquela atividade. Se for algo bom, ainda bem que eu descansei. Olha, dei uma relaxada na minha mente. Está ótimo. Está ótimo. Está bom. Mas se após essa visão, após essa atividade, eu me sinto deprimido, eu me sinto desgastado, a minha vontade é ir para a cama, não dá vontade de conversar com ninguém na minha família, eu fico muitas vezes até achando que eu tenho que tomar um remedinho, alguma coisa para ficar bem, é sinal que a atividade não foi bem escolhida. E aí ele continua dizendo, não, gente, como quem ameaça, mas como quem avisa, como quem aconselha, como quem estimula. Cada espírito responderá, perante a lei de causa e efeito, pelo emprego do corpo físico em que se manifesta no mundo. Meditemos no assunto. Todos necessitamos de descanso e refazimento. Saibamos, porém, que a distração equilibrada entretém a vida. Mas toda distração estonteante é derivativo para a morte. Então, a gente tem em André Luiz, nesse espírito tão amigo, esta segura orientação. Estamos em quarentena? Muitos de nós, sim, outros companheiros, estão na sua questão do trabalho. Mas o momento que nós vivemos é um momento singular. Alguns de nós, eu, pessoalmente, nunca vivi um momento deste. Então, a gente tem mudança de hábitos. Com certeza, mudança de hábitos. Todos nós estamos mais cautelosos com a higiene, temos cuidado com a alimentação. Tudo isso é perfeitamente saudável. E alguns de nós, até, por não saber ocupar o tempo, porque a gente está ocupando o tempo, às vezes, até em outras atividades, a gente acaba se cansando. E aí, você fala assim, vou dar uma descansada. Vou dar uma descansada. Como é que eu descanso? E aí, vamos ver. A música, para muitos de nós, é relaxante, é uma delícia. E eu não digo só música clássica, não. Uma boa MPB, em que a gente pode ter tempo de sentar e analisar aquela música, aquela letra, é interessante. Temos a música espírita também, que nos traz muito conforto ao coração, reconforto à aula, com letras belíssimas, canções belíssimas, que nos fazem bem também. Temos os recursos audiovisuais. Podemos ver telas. Hoje em dia, a gente consegue, com muita facilidade, trazer o museu para dentro de nossas casas. Então, podemos ver telas. Podemos, e a gente está vendo, assim, vários canais, trazendo shows para dentro de nossas casas. A gente pode assistir um show. A gente pode assistir isso. Tem filmes belíssimos, disponíveis. A gente hoje pode online assistir muitos filmes. Então, é muito bom também para nós, séries, tudo isso. Mas o que a Andrea Luiz está falando para a gente, não é a gente se afastar disso, mas a gente ser seletivo. Vamos pensar, amigos, somos filhos de Deus. Jesus, o nosso paizinho, ele traz na oração do Pai Nosso, essa compreensão de que Deus é nosso Pai. E a gente pode concluir que filho de Deus não nasceu para qualquer coisa. Filho de Deus, tem um aparato, um cuidado. A nossa própria máquina física, o nosso equipamento, o nosso corpo físico, ele é algo muito valioso para ser tratado de qualquer jeito. Então, vamos pensar que o reflexo, o que acontece no nosso físico, é o reflexo da nossa vida moral. E quando a gente fala vida moral, é escolha, é livre-arbítrio. O que eu estou escolhendo? Se eu escolho o alimento adequado para o meu corpo físico, como é que eu estou alimentando a minha emoção? Como é que eu estou me alimentando espiritualmente? E quando se fala isso, nós temos no Evangelho, no sede perfeito, cuidar do corpo e do espírito. E os espíritos falam que eles não estão nos convidando a uma vida mística. Ele fala, vivei como o homem do vosso tempo, como deve viver os homens, mas que a vossa vivência não seja algo que vos envergonhe diante do Senhor. Então, que a gente tenha, assim, bem, muito cuidado. Necessitamos de estímulo, sim, mas que esses estimulantes não nos levem a situações depressivas. Não nos levem a situação de culpa, não nos levem a situação de desequilíbrio. Porque, como diz Jesus, lá em João 10, 10, eu vim para que em mim tenha as vidas e vida em abundância. Então, que a gente tenha essa consciência do uso do nosso tempo, do uso do nosso corpo, do respeito pela vida, do respeito pelo processo reencarnatório em que estamos envolvidos, em que estamos aproveitando. E que, na hora em que for muito difícil fazer uma boa escolha, que cada um de nós lembre que nós temos amigos espirituais, temos benfeitores que nos amam muito e que a gente possa se aproximar desses benfeitores através da oração. Mesmo que essa oração seja uma emergência. Amigos, me ajudem. Está difícil agora, me ajudem. E, com certeza, eles nos ajudarão por muito nos amarem e por estarem torcendo pelo nosso sucesso moral. Que a gente possa pensar assim e que o dia seja de muita paz, de muita luz, de muito estímulo, de muita saúde e de muita alegria. Essa alegria cristã, essa alegria, essa alegria que não é de facilidade, mas a felicidade por sermos irmãos, por sermos amigos, por termos Jesus, por termos essa rádio abençoada, que nos mantém conectados com o melhor. 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Muita paz, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.